Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu vou dar início aqui à introdução alimentar do Gael. Estou aqui tomando café, né? Já para fazer a primeira introdução dele, que vai ser no lanchinho da manhã. Hoje o Gael está fazendo seis meses, né? E a gente vai fazer hoje, começar aqui a introdução. Hoje ele está até chateu, gente. Ó, mamãe, o que foi? Eu botei ele aqui mesmo, aqui dentro dessa vasilhinha. Só enquanto eu tomo café, mas ele hoje não está querendo. Não sei se ele já está querendo comer. Então eu vou tomar café aqui bem rapidinho, gente, e volto já já com vocês. É, mostrando como é que vai ser, tá? Ó, gente, hoje nós vamos iniciar com a bananinha. Vamos ver como é que vai ser a expectativa. Vamos ver essas realidades, porque o Gael hoje está bem chatinho, né, mamãe? Nem sei se hoje seria o dia mais ideal para começar, né, mamãe? É, está todo mundo gripado aqui, né? E aí acredito que ele esteja querendo gripar também. Vou deixar ele sem camisa mesmo, colocar o babadozinho, né, mãe? E eu vou colocar aqui na cadeirinha. E já volto aqui com vocês. Vamos ver como é que vai ser. Olha, mamãe, a nanana. Peca, nananinha, peca. 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 É, gente, eu acho que hoje não vai rolar. Aqui, meu amor, pega, nananinha, olha. Você pode comer, nanana, come. Vai, vai, boca, boca. Vai. Eita, eita, mamãe. Vai, mamãe. Não se esquece, não. É, gente, hoje ele não estava querendo, estava muito chatinho. A expectativa foi mais ou menos igual à realidade, né? Eu só não imaginava que ele ia estar tão abusadinho hoje. Mas ele se pegou, amassou, né, se experimentou. Não ficou muito tempo, porque ele hoje está, como eu falei, meio chatinho. Eu esqueci de mostrar a vocês, mas depois eu fui dar, dei água a ele já no banho, quando eu estava dando o banho. Ele, a água ele aceita bem. Assim, bem no sentido de não reclamar, né? Ele toma bem pouquinho, mas ele aceita. Mais tarde eu vou mostrar a vocês. Não, já já vou fazer o almoço dele, vou mostrar a vocês. E quando eu for dar também eu vou mostrar. Hoje ele está fazendo seis meses. Vou fazer a fotinha dele de seis meses aqui em casa. E vou estar mostrando tudo aí a vocês, tá bom? Estou aqui com ele. Dei banho na criança. Criança estava toda suja de banana. Não se olha, mamãe. Não se olha. E agora eu vou botar uma fraldinha nele. Ele está bem quente aqui. Aqui no quarto não está, porque está com o quarto continuado ligado. Mas a casa toda está bem quente. Está um dia bem quente hoje. E a gente volta já já, né, Gael? É, titia, tchauzinho. Gente, vou agora lavar todas as coisas que eu comprei, né, para Gael. Que eu já vou já cozinhar aqui. A comidinha dele já vou colocar nas vasilhinhas e tal. Aí eu já vou lavar tudo. Separei essa buchinha aqui só para uso dele. Aí depois que usar eu vou separar uma vasilhinha para deixar dentro. Então bora lá. 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 Gente, terminei aqui Deu isso tudo aqui, ó De louça de ganho Tudo isso Aí, ó, eu separei aqui Uma das ozelinhas só pra guardar A buchinha dele E agora eu vou Cortar aqui As verdurinhas pra colocar Aqui no vapor, já coloquei água aqui Pra cozinhar E já vou porcionar, né Pra semana Aqui eu vou fazer a metade desse chuchu Essa cenoura Aqui tem Geremão que eu já tinha cortado ontem Já aqui no tamanho Aí eu vou fazer É couve-flor E brócolis Aqui eu vou usar Só uma parte desse couve-flor e do brócolis, né Porque É... Tem bastante aqui Eu quero cozinhar pra deixar Pra uns quatro ou cinco dias Vamos ver aqui quantos dias vai dar Que é só pra almocinho, né Pra ele ir conhecendo Vamos lá Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Aqui eu separei essa gaveta Pra colocar as coisinhas dele Aí eu vou enxugar tudo aqui E guardar e mostro a vocês como é que ficou Tô fazendo aqui um arroz de leite pra gente almoçar E aqui na reflete é uma linguiça Hoje tá sendo tudo o mais rápido possível Já tá tarde Mas pelo menos já vai ficar a comidinha dele da semana já pronta Já vai agilizar, né? Pra não atrapalhar a introdução alimentar dele Vou tirar aqui que ele já tá bem molinho Ó, gente, deu tudo isso aqui, ó Agora eu vou porcionar aqui Vou tirar o dele e comer hoje E vou porcionar aqui nas vasilinhas Vou mostrar aqui a vocês Já organizar aqui, ó Tá vendo que ele ficou assim? Essas coisinhas ele não vai usar agora Talvez eu usei essa aqui na frente Aqui eu coloquei, deixei de mamadeira E tem... Dentro do copinho eu coloquei As colherzinhas dele, ó Aqui tá o... O abadrozinho Ainda tem os pratos que tão com as coisinhas de gelo pra guardar Mas o que eu vou usar assim no viadinho Vai ser o prato mesmo nas vasilinhas, né? Bora lá Vou colocar o abadrozinho dele Hoje deixa eu colocar o gerimum Vou colocar um brócolis E vou colocar uma pola Pronto Esse aqui vai ser o que vai ser testado com ele hoje Aí, agora eu vou Organizar aqui pra fazer as porções Acho que vai dar bastante, viu gente? Eu tenho Eu já vou deixar algumas embaixo pra ele ir comendo Acho que duas E as outras eu vou colocar em cima Tem dez dessas daqui Morada Vamos lá. Prontinho gente, olha só Aqui eu já tirei a dele Pra ele, hoje eu vou experimentar aqui Pra experimentar aqui O brócolis, o couve-flor, o jeremon E a cenoura Sobre esse aqui, né Vou aproveitar e vou comer no almoço Ah, esse aqui ficou só De brócolis, cenoura E jeremon Todas as duas Foi as duas que ficaram por último, né Aí aqui tem Couve, tem brócolis Cenoura e chuchu, essa também Essa também, essa aqui só esqueci de botar o corpo Mas não tem problema não Essa daqui já é com gerimonte No lugar da cenoura Eu fui invertendo, né Nas cores, fui trocando Só repetindo essas aqui Por causa que fogo sobrou E assim ficou Deu 12 marmitinhas Eu vou deixar duas embaixo Esse aqui é pra ele comer hoje Aí eu vou deixar duas no freezer E essas outras aqui Eu vou colocar no congelador Aí no dia e noite Eu coloco no freezer Pra no outro dia já amanhã ser descongelada, né E aí eu venho e conto aqui a vocês Depois se funcionou Ele agora tá dormindo E eu vou almoçar Quando ele acordar Eu vou dar esse almoço a ele Meu amor dormiu Na outra De manhã ele não dormiu muito bem, né Ele tá, achei, tá em salto de crescimento Porque tá um pouquinho ruim, viu Então, gente Já já eu volto aqui Já mostrando ele Como é que vai ser O almozinho dele, tá bom Agora eu vou fechar aqui Todas as marmitinhas E já vou guardar Na geladeira Então já já eu volto Ó, gente Eu acho que ele tá aproveitando Mais o momento do almoço, né Ó Pegou a cenourinha Já andou quebrando aqui Coloquei no prato Mas eu vi que ia derrubar E achei melhor colocar aqui Pra colocar nesse outro pratinho aqui, ó Que tem ventosa Ia ficar muito alto pra ele Aí eu preferi É, a mesinha tá higienizada Tudo, né Aí eu vou deixar ele aproveitar No café da manhã ele tava estressado Então a bananinha não deu pra ele aproveitar bem E eu acho que agora ele tá aproveitando mais, né Tá amassando Pegando aqui na textura Sentindo o sabor Ele dormiu bastante De onze horas Eu dei peito a ele Ele dormiu Onze e meia, eu acho Acordou agora Dois horas Aí eu dei um pouquinho de peito Faz uns vinte minutos Aí eu vim colocar ele Porque se ele viesse sem mamar Ele ia se estressar, né Com fome Aí eu dei logo um pouquinho de peito Pra poder ele vir Eu acho que ele tá aproveitando mais assim, viu Ai, meu Deus, mãe Que tá muito gostoso, mãe Tá muito gostoso não, mãe Que eu tô se arrepunando Esse aí foi o jeremum Que meu filho pegou Eita, mamãe É diferente do gosto do leite do peito da mamãe Jerimuzinho Já experimentou o jeremum Já experimentou a cenoura Eita Será que tem alguma coisa dentro da boca? Já já vou pegar a água dele Que eu botei na geladeira agora Pra dar uma geladinha Que tá tão quente Que é pelo menos uma esfriadinha Que tava bem natural Muito bem, mamãe Pega tudo pra comer Tudo Depois eu vou mostrar aqui Como é que ficou No final das contas Como é que ficou Mas agora ele está bem tranquilo, gente Nem parece Que foi o mesmo cálcio pela manhã Acho que não vou nem considerar Esse da manhã, né Que é essa banana que eu tentei dar aí Porque Ele não aproveitou nada Tava muito estressado Agora ele está aproveitando aqui Brincando Coitinha mais gostosa da mamãe Já já, gente Eu volto pra mostrar aqui a vocês Tá bom? Gael Ei, mamãe Tá gostoso, mãe Tá gostoso, meu amor Gente Ai, Gael Aqui o chão Aí aqui eu peguei uns pedacinhos E amassei aqui na colher Aqui está brócolis Aqui tem um pouco de couve E aqui um pouco de cenoura E abobrinha E eu estou colocando a boca dele Ele está botando pra fora Mas pra ele Experimentar mesmo Olha a mamãe O brócolis, filho Hum, brócolis É gostoso o brócolis? Dá pra comer o brócolis? Dá Diz pra mamãe se dá Tudo pra fora É uma caleta muito linda da mamãe É, mamãe E o bócolis que ele está botando pra fora Cadê? O bócolis O bócolis E o bócolis E o bócolis Que caletinha, mãezinha Todo dia agora faz isso, mamãe Sentar na cadeirinha E fazer caleta com a comida Todo dia Agora eu vou dar um pouquinho da água A ele A água ele já gosta Ó Hum Alinha, mamãe Esse calorão Minha Só agora Que a gente está nessa bagunça aqui Que eu esqueci Que eu não coloquei O babadou De Gael Está aqui Todo sujinho Eu já vou preparar aqui O banhozinho dele Mas ele Não comeu praticamente nada Como de esperado Eu estou colocando um pouquinho Na boca dele E ele corta Agora a água Ele aceita super bem Mas é isso, né? Amanhã eu coloco Espero que eu lembre Cabeça, né? Muita coisa Ai, é assim mesmo E é isso, gente Vou aqui, né? Ficar mais um pouquinho Com ele Deixar ele brincar aqui Ó Brincar aqui Eu duro pra água Tá aqui, mamãe Sozinho, ó Pega Ó A água ele gosta E vou finalizar aqui O vídeo Aí Amanhã eu vou Gravar novamente Mostrando, né? O dia As duas Refeições dele Vai ser em outro vídeo Eu vou colocar pra vocês Tá bom? Então espero que vocês estejam Gostando do vídeo Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal Quem ainda não é inscrito Um grande beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Lá saia, mamãe Tchau Tchau